A paz do mundo começa no meu coração No seu coração A paz! A paz do mundo começa num abraço Dá um abraço pela paz Abraça, 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 abraça e canta A paz do mundo começa no meu coração No seu coração A paz! A paz do mundo começa num abraço Dá um abraço pela paz Abraça, 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 abraça e canta A paz do mundo começa no meu coração No seu coração A paz! A paz do mundo começa num abraço Dá um abraço pela paz Abraça, 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 abraça e canta A paz do mundo começa no meu coração No seu coração A paz! A paz!